Chama o arquiteto. Chama o arquiteto. Apoio. Refinar e revestimentos em Caruaru. WhatsApp 81 991867266. Bom dia, bom dia pra todo mundo. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre alguns detalhes que vocês precisam prestar atenção antes de começar o planejamento da construção de uma ilha na cozinha. Já que nesse final de semana foi dia dos pais, eu queria começar a coluna perguntando como são os pais de vocês. É daquele tipo que gosta de cozinhar, tá sempre na cozinha inventando alguma coisa? Ou daquele tipo que prefere quando a comida já tá pronta? Porque hoje eu vou falar sobre arquitetura de cozinha, mais especificamente sobre ilha. Alguns pontos, detalhes que vocês precisam saber antes de começar o planejamento de construir uma ilha, tá? Ilhas são aquelas bancadas que ficam soltas no meio da cozinha, um negócio bem na Maria Braga. Bom, isso é uma ilha. Às vezes as pessoas chamam de península, mas há uma diferença entre ilha e península. A ilha, como eu falei, tá solta ali no meio da cozinha. A península tem uma das suas laterais ligadas à parede. Essa é a principal diferença, mas você vai ver mais pra frente que há uma grande diferença na hora da construção, tá? Vou falar sobre isso também. Bom, nessa bancada tipo ilha, você pode simplesmente não colocar nada sobre ela, ser só uma superfície de apoio pra você preparar o alimento, pra você comer também. Pode botar os banquinhos, as cadeiras e comer sobre essa superfície. Bom, bem mais simples. Mas se você pretende colocar uma pia sobre essa bancada, você precisa começar a se preocupar com a tubulação de hidráulica e de esgoto. De onde que você vai trazer a hidráulica e o esgotamento sanitário até a sua bancada, tá? Se é uma ilha, não tem parede nenhuma ligando a nenhuma das suas faces, com certeza essa tubulação, essa infraestrutura vai ter que vir do piso, né? Então você precisa começar a pensar de onde que você vai puxar essa infraestrutura, tá? Se você quer colocar um cooktop, que é um fogão, ou um forno, aí você também precisa se preocupar, mas dessa vez é com a tubulação de gás e com a fiação elétrica, né? Os cabos elétricos pra alimentar esses dois eletrodomésticos. Você também pode colocar a pia e o fogão, mas se você for colocar um fogão sobre a bancada, olha pra o teu forro, verifica como é que tá lá a situação dele, pra saber se é possível também colocar sobre o fogão um depurador de ar ou uma coifa. São eletrodomésticos super importantes, aqueles que chupam a gordura e que não deixam a sua casa com um cheiro forte de gordura, né? Isso a gente não quer de jeito nenhum. Então verifica se tem como no forro colocar esses eletrodomésticos. Ah, também tem que ter, obviamente, né, os cabos elétricos, um alimentador elétrico pra acionar esses eletrodomésticos. A gente não pode esquecer de maneira alguma nisso. Eu falei que havia uma diferença construtiva entre a ilha e a península. A ilha tá solta, por isso toda a infraestrutura, seja de tubulação hidráulica, esgotamento, de gás naquele do piso, mas se for uma península que tem uma face ligada à parede, é possível que essa tubulação venha da parede, né? Às vezes, isso é muito mais fácil. Ah, Palácido, eu moro num apartamento e eu queria fazer uma ilha no meu apartamento. É possível? Eu costumo dizer que pra arquitetura e engenharia nada é impossível. Tem uma certa dificuldade em fazer isso aí dentro do apartamento por conta do contrapiso. Contrapiso é uma camada que fica entre a superfície superior do piso, aqui você toca os seus pés, aqui você vê, né, ali é o piso. O contrapiso é uma camada de recheio, tá? Do piso em geral. E abaixo do contrapiso existe a laje. Laje você não pode mexer nela, não pode cortar, não pode furar nada. Mas o contrapiso sim. Se o contrapiso do seu imóvel for alto, né, tiver tamanho suficiente pra gente colocar a tubulação de hidráulica, esgotamento, de gás ali, show de bola. Se não tiver, aí começa a complicar um pouco mais, né, e aí a gente precisa colocar o tic-tac pra pensar uma solução de levar toda essa infraestrutura, essa tubulação até a sua ilha que você tanto deseja. Nada é impossível. Às vezes é mais difícil, mas impossível não é. Tá bom, pessoal? Essas foram as dicas de hoje. Eu queria que vocês prestassem atenção em algumas configurações, algumas coisas que vocês precisam fazer antes da construção de uma ilha na sua cozinha. O piso, tá bom? A gente volta a se encontrar quando? Na próxima segunda-feira, claro. Beijo pra todo mundo e até lá, hein? Tchau! Chama o arquiteto. Chama o arquiteto. Apoio. Refinar e revestimentos em Caruaru. WhatsApp. 819-9186-7266. Adescrição e Legendas por TIAGOA. Adescrição e Legendas por TIAGOA. Adescrição e Legendas por TIAGOA.